Música Estou sozinha, livre outra vez Na voz de Deus, não deu nada Não sei que eu, tudo aconteceu Não fui nada mais, que legal na escada Pensamentos, hábito duro Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente de ser A minha estrada Quem sabe eu acho vivo e fazer feliz Que tenha tudo aquilo que você não quis Que saiba levar ao meu amor E que ninguém irá ver Não tem mais falta O oito do final Quebrou Não tem mais tempo Não tem mais tempo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente de ser A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Quem queira tudo aquilo que você não quis Que saiba levar ao meu amor E que ninguém irá Pensamento louco Pensamento louco Que povoou Essa minha solidão Sonho de sinó Ainda estou sentindo a falta de você Amigo Amigo, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente de ser A minha estrada A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Quem queira tudo aquilo que você não quis Que saiba levar ao meu amor E que ninguém irá ver Me queira ver Me queira tudo Muita Amigo Antes É